Três dicas de saúde mais importantes que você usou na sua vida Chegar bem aos 70 anos Mais que tudo, eu sempre O vídeo aqui é uma homenagem a Jéssica Olá goiabas, eu sou a Cida do Saúde na Rotina Você não é de saúde A gente não contratou você, a gente não está contratando Você está falando sério? Então a gente só está explorando você Não, você me chamou Você me chamou É, já assinou o contrato amor, já era Olha, é o seguinte, a gente gravou no Natal A nossa ceia no dia 25 na casa da minha mãe Minha mãe, né, caso não tenha ficado clara Tudo bem? E aí você viu esse vídeo que a gente fez na sua casa Você leu os comentários? Eu li, mas eu não me lembro muito Para trabalhar no Saúde na Rotina É importante uma parte do seu dia você tentar ler todos os comentários do vídeo Tá? Certo Então eu separei alguns comentários daquele vídeo Mas eu não trabalho no Saúde na Rotina Diego, que gracinha sua mãe Nossa, lindinha, obrigada Diego, sua mãe é uma fofa Fofa é você, linda Eu comia todas aquelas sobremesas, mas todas mesmo Vai lá em casa Sua mãe é muito fofa Obrigada, querida Um beijo Que mami mais fofa Ai, linda Obrigada Ter o carinho da mãe Sua mãe, que elegante Não, filha É de trabalhar E malhar Tem que malhar Diego, sua mãe é uma gracinha Hum, tchutchuca Dá vontade de apertar Fica à vontade Diego, me empresta sua mãe Tuas ordens, viu? A goiaba Mãe é muito fofa Gente, obrigada Que carinho Obrigada Mãe abençoada Uma nora e um filho assim Que que eu poderia ser? Uma mãe é gente boa Obrigada Mãe linda Não acredito que ela come Como? Como mesmo É verdade Eu como E maravilhosa é você, Caroline Eu também amei você Nossa, que mãe querida Deu até vontade de dar um abraço nela Pode abraçar Luan, vai lá em casa Ei, ei, ei Concordo com o Victor Diego, sua mãe é vida Graças a Deus Fé na vida todo dia Luana Pode ir lá em casa Me dá um abraço Que eu vou adorar Sua mãe é gente boa demais Goiaba Jupira também Pode ir lá em casa Pode ir lá em casa Que vai ter doce Vai ter salgado E muita fruta Adassa Vai lá em casa Fala com o Di E com a Daphne Tô invejando demais A cinturinha Não Não Nem tanto Vai Que mãe querida Mande um beijo pra ela Um beijo pra você Rosa Que mãe mais fofa Aline Obrigada Que mãezinha mais maravilhosa Eu vou chorar daqui a pouco Mãe linda Nossa gente É felicidade A felicidade viu Adorei o vídeo Sua mãe é muito legal Natalia Obrigada Esses foram alguns vídeos Desculpa se você falou Da minha mãe no vídeo E eu não printei o comentário Eu printei Os que eu fui achando aqui Hoje ela veio aqui em casa Visitar a gente E eu falei Ah vamos mostrar Muito obrigado Aparentemente as pessoas gostam de você E eu gosto das pessoas Que gostam da minha nora E do meu filho Muito obrigado Continuem curtindo hein Quanto que eu vou receber É um centavo o comentário Ih é longe Mas tem plano de carreira Você pode ir subindo Vai ganhando dois, três centavos O comentário Plano de carreira é ótimo Eu acho que ele tá te explorando Tá usando a minha imagem Eu acho De graça De graça Eu uso a sua imagem Todo o segundo dia que eu apareço Porque se eu aparecer com você Eu acabo usando a sua imagem Ai coitada Parece não Não tá aparecendo no cenário? Não, tá na geladeira De fundo tá bom Não vai Pode falar Então as pessoas estão curiosas Quantos anos você tem? 70 70 anos 70 anos Que eu fiz dia 13 de dezembro Mandem parabéns É Três dicas de saúde Mais importantes Que você usou na sua vida Para chegar bem Aos 70 anos Paz Paz o que? Ter paz na vida? Paz na vida Saber que todo problema vai ser resolvido Resolver uma coisa de cada vez Calma lá Então a primeira paz Saber que tudo vai ser resolvido Tudo vai ser resolvido E os pequenos problemas A gente não deixar grande Deixa os pequenos Pequeno Por quê? Daqui um mês Esse problema Você não vai nem mais lembrar dele E respeito Pelos outros Por si mesma Principalmente Deixar um tempinho Para você Ter seu horário de lazer E mais que tudo Eu sempre caminhei muito Se um dia eu estou com dor de cabeça Não estou afim de fazer exercício Tudo bem Eu não faço Porque eu sempre falo Não adianta coçar Não adianta fazer com dor Tem que fazer se sentindo bem E é o que eu faço E como bem Regularmente Então recapitular Paz Não deixar os problemas Serem maiores do que são Isso E respeito pelos outros E por si mesmo E por si mesmo E quando der Dá uma caminhadinha Ah sim Isso é importante Caminhar e fazer algum tipo de exercício Que você goste Dá para você deixar Sua avó responder O cachorro O que você quer Ele quer qual Ai ai Pronto Pronto Continue assistindo Saúde na Rotina E cliquem aqui Para curtir Para fazer o que você Não Só precisa ser cada um De um lado Um do lado você continua assistindo Do outro lado você se inscreve Continue assistindo Saúde na Rotina Clicando aqui É mais pertinho do rosto Continue assistindo Saúde na Rotina Clicando aqui E se inscrevendo aqui Valeu?